Não, não, tranquilo, pode filmar o máximo que eu conseguir. Delícia! Aqui dá o peso dela, as coisas? Oi? Aqui dá o peso, ou não? Mais tarde, uma hora, mais ou menos. Aí que vai passar o peso, as coisas? Oi? Ah, eu falo o peso. Ah, é mais tarde. Eu vou pesar só mais tarde. Ah, chorando. Ficou brava. Ela fica aqui contente. Até a mãe de quarta. Até a mãe de quarta. Quanto tempo demora mais ou menos? Trinta a quatro horas. Ah, é? Tô fora? Não dá uma chorada. Não dá uma chorada. Aí, mano... Não, não dá uma chorada. Obrigado.